Música Eu particularmente me sinto acolhida por ter muitas figuras femininas ao meu redor que me inspiram, me ensinam diariamente a seriedade, mostrar que nós somos capazes Acho que a gente tem muitos desafios, tanto na vida pessoal, quanto na profissional mas aqui na Pacaembu eu sinto que esse desafio é mais leve Pra mim isso fica muito evidente quando eu me deparo com o número de mulheres que tem trabalhando aqui na empresa e fazem acontecer A Pacaembu é estimulante e desafiador, né? É uma empresa muito amiga, parceira, que se preocupa com o nosso bem-estar Além disso, nos oferece grandes oportunidades como mulher Era o meu sonho profissional estar aqui e hoje eu faço parte e adoro fazer parte deste time Quando eu olhei pra Pacaembu e eu vi que é uma super mulher que seria minha superior, maravilhosa, se preocupando com pessoas eu automaticamente já pensei, estou no lugar certo Eu como mulher gosto de trabalhar na Pacaembu pelas oportunidades que a empresa nos oferece A Pacaembu reconhece, valoriza e promove a autonomia das mulheres Eu entendo que a construção civil é um reduto muito grande de homens, né? E eu acho que a Pacaembu deu essa liberdade pra gente, como mulher, de se expressar Assim, nós temos voz ativa, podemos dar ideia Tem muitas mulheres em cargos de coordenadoras, gestoras, cargos superiores que era algo que não servia antes Pra mim é um orgulho imenso poder falar que eu faço parte da maior construtora de casas do Brasil Aquela que realiza o sonho de milhares de pessoas Além do mais, o meu dia a dia é cercado por mulheres de sucesso Mulheres maravilhosas Que são e fazem diferença pra potência Que é a Pacaembu Então, como pessoa e como mulher, eu posso dizer que tudo isso contribui pra minha realização profissional Que é a Pacaembu